O 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 Oh, Oh O O O O O O O O Uh, Oh, Oh Gada, Zambi, Gana! Queiram mudar uns sonhos Não querem mudar os teus sonhos Com farão de sonhar Gana, Zambi Não querem matar os teus sonhos Não querem matar os teus sonhos Com javel e francamente Gana, Zambi Os sonhos são meus Os sonhos são meus, são meus, então vou lutar Os sonhos são meus, são meus, então vou lutar São meus, oh, 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 oh Manas a me ver, manas a me ver Oh, 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 oh Canga, canga Mete os putos lá na escola, aos 10 mudam de sonho Não ligue isso em Angola, se eu tatuar o meu perro Terei vida em multiplicado, não me perco em caminho escuro Eu conheço bem essa estrada, se não questiona os meus sonhos Eu não questiono os teus, se não vês contra os meus sonhos Eu não sou contra os teus, teu sonho é me ver formado Meu sonho é ver quadro espintado Hip-hop bem representado, o meu nome tatuado Pro sonho ensino a neudade, fuck, eu aprendi na rua Pro sonho ensino a contar money, eu aprendi na rua Então, alabrou meus niggas em matemática, tiveram zero Mas com as ficha contam milhões, então Fuck that school, tô na rua, faz amor com o Não quero mudar os meus sonhos Não quero mudar os teus sonhos, faro de sonhar Gana Zambi, Gana Zambi Não quero matar os teus sonhos Não quero matar os teus sonhos, pra parar de sonhar Gana Zambi Os sonhos são meus, são meus, então vou lutar Gana Zambi Os sonhos são meus, são meus, então vou lutar Gana Zambi Gana Zambi Gana Zambi Que na escola não houve o futuro Em ruas me deram o que eu tenho É trabalho e desempenho Então não fala monica faz, então não manda monica atrás Não pede corre, enfrenta não foda A geração que separa o frango do peixe Quem vem ter mulher escolhe queixe E meus sonhos não vão mudar Eu sei que pode demorar, mas eu sei que Deus vai abençoar Meu sonho é real tipo Sky Proflotaf já com barai, sai sai Não podemos morrer samurai, grizzly Melhor da banda ficam com vocês Quero ver o colossal no igreja Quero ver o BM no BM E no quarto dos trancos o ADM Atrás de nos quatro seis PM Essa dama é de TPM Tipo uma mudela TPM Não me curte fax é de DM Meu brilho é de deutero e creme Meu fez isso é grande, sou 3M Ganga, massa Não é salto descalça É um antrofio descalça Quero ver a tua boca descalça Mão no ar, desculpa É só um sonho E é assim que nós vamos viver O futuro tudo Não querem mudar os teus sonhos Me faro de sonhão Não querem matar os teus sonhos Não querem matar os teus sonhos Pra parar de sonhão Não querem matar os teus sonhos Os sonhos são meus São meus Então vou lutar Os sonhos são meus São meus Então vou lutar São meus Oh 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 Obrigado.